Fala galera, beleza? Hoje eu tô aqui com o Marcos, beleza, e o Gabriel, fala alguma coisa, oi galera, o Pietro também tá aqui, mas não tá jogando, o Pedro, e a cara rapaziada, galera, eu vou de Barley, oi galera, bora, tô pronto, vai, coloca aí, futebral, futebral, ai, agora não dá, ah não, agora não dá, Ah, vamos, 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 batei, ninguém cobertura, ninguém cobertura, ai, não dá, vamos, ah, que ruim, já perdemos, já perdemos, Eu achei que disse, eu não fico grave, eu já ia, pega a bola, vai, da próxima vez eu vou com um, sei lá, vem, 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 vai, 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 cara, vai, galera, eu vou atrás, mano, eu não vou tacar, assim, na hora, comida, Deixa eu pegar a bola, ai, travou no jogo, Nossa, minha torretinha fez um trabalho, Obrigado, torretinha, vai, Markel, vai, Markel, vai, toca, toca, Boa, Markel, vai, Markel, vai, galera, agora não tem mais como a gente perder, É, eu sei que tem, como a gente estudou hoje, probabilidade, Meu Deus, mas esse Frank pega o Team Finita, mano, ele vai zoar, ele vai zoar, ele vai zoar, sabia que ele ia zoar, Galera, vou ter que encerrar o vídeo por aqui, é, a gente já jogou uma partida, Não, não vou pausar, depois, talvez, ó, vou abrir uma caixa, vai, vamos ver, Tá, galera, é, eu vou fazer uma parte 2 desse vídeo, ou, ah, sei lá, mano, eu vou gravar dois vídeos, Jogando com o Marcos e com o Gabriel, Gabriel.